Fala galera, aqui quem tá falando é o Tequila E vamos continuar aqui com a missão aqui Me diga como me aproximar do Iraque Você nunca vai conseguir se aproximar do Iraque, cara Esquece, ele nunca sai da toca Acho melhor repensar sua resposta Espera, espera O leilão, ele vai estar no leilão do Queen Que tipo de leilão? É particular, tipo, não é um leilão qualquer, é só por convite Então consiga um convite Quem você acha que eu sou? Tá bom, tá bom Eu te ligo Fique preparado Como foi? Conseguiu um jeito de entrar no prédio do Iraque? É, o Bad Buck tá a bordo esperando o meu comando Vamos falar do cartão de acesso que o Iraque estava usando É a única forma de entrar na sala dele É uma etiqueta RFID Podemos cloná-la, mas você precisa chegar bem perto O Bad Buck disse que o Iraque vai a um leilão É a minha chance O leilão, claro Lembra daquela maleta que o Iraque tinha? Difícil esquecer Ele esmagou a cabeça daquele cara com ela É Ele disse que a lista de convidados estava dentro dela Você pode me agradecer agora porque eu estive rastreando aquela mala Agora deixa eu ver Isso é que é pensar rápido Se pegarmos a maleta Consegue achar um nome na lista de convidados? Um que eu posso usar? Exatamente a minha ideia Vou desenviar a localização da maleta agora Acabou o resto das roupas e não tem outras roupas Então, já que sou o fantasma de Ray Kane Só pelo local de sua mesa Acabo tendo que ouvir todo mundo falando da porra da história dele No caso de uma mulher Realmente foi sobre a porra do Ray Kane E foi má feia Eu estava meio perdida nas primeiras semanas Até que percebi uma coisa O Ray tinha tudo calculado Com suas mãos nas entranhas do CTOS Ele começou a ver o verdadeiro potencial sinistro da coisa que ele construiu Como eu sei disso? Porque o fantasma de Ray Kane ainda sobra os dados Ele sabia que precisaria de outro engenheiro para encontrá-los Alguém que operasse no mesmo nível Bom, parabéns pra mim Acho que isso significa que eu estou do lado dos inteligentes E aí O que é que ele está fazendo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que ser isso. Vite que está fechado para o público desde os anos 80. Vite que está fechado para o público desde os anos 80. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?